O que é o helicóptero? A minha direita Cuidado, Castelo, fica parado não, acho que pode ter mais, hein? Olha, tem um gunner, o helicóptero dos caras Vou levar o gunner até vocês, hein? Trás, trás Ô, Castelo, preciso de um adquite, mano Vou procurar Tá, tá vindo atrás, hein? Aham Tirei Não tem ninguém na prisão, não O papo tá aqui atrás de mim Ele papou O cara deixou o cara algemado dentro da prisão, cara Como é que pode, mano? Acho que eu tô tirando ramilhas, mano Putz... É, o helicóptero... Olha, eu limpo o helicóptero da própria potencial da prisão Tem mais um nível 8zinho, hein? Tem mais um nível 8zinho, hein? É, é muito helicóptero, eu não sei qual é o helicóptero Aê, mano, quem tá aqui é o Castelo aí e a galera aqui pra te resgatar Só que o policial te algemou, mano Isso nem existe não, hein? Olha, eu tô vendo o helicóptero na passada É, o helicóptero da copa Tô vendo Vai, Ramírez, vem, 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 vem Vamos, vamos lá o copo não pode fazer isso o castelo tem copo fora tem copo fora? sério? tem, acabei de ouvir aqui nossa tem, 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 tá chegando no quilinho foi pro saco na sua frente aí, na sua frente Zaneguin onde? tem copo aqui ainda? tem, na sua frente não, mas acho que tu matou todo mundo matei, matei foi pro saco, foi pro saco nossa, as vezes eu não consigo ver em quem eu atiro mano, sério, não meira isso vai cair, caiu, 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 caiu vai, vai, vai Ramírez, o cara se soltou o cara se soltou boa, outro resgate bom aí, galera foi boa, foi boa, foi boa, linda easy 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 demais, vambora vambora onde a gente vai? na rebelde sul? garanta a rebelde sul? garanta a integridade aí do do nosso frente e aí 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 e aí